O dia nasceu de novo A confusão que não tem fim Senhor, muda minha vida Estou tão cheio de medo Sofrendo e cheio de medo Eu sou só uma criança Então me pegue em seu colo, Senhor Apenas me envolva O dia nasceu de novo E outra vez me encontro Com o vazio dentro de mim Mas nada faz sentido Me sinto tão perdido Confusão que não tem fim Senhor, muda minha vida Estou tão cheio de medo Sofrendo e cheio de medo Eu sou só uma criança Então me pegue em seu colo, Senhor Apenas me envolva Que me diga tudo aquilo que eu preciso ouvir Que me ama e não se esqueceu de mim Me diga tudo aquilo que eu preciso ouvir Traz de volta a alegria que existia em mim Senhor, muda minha vida Senhor, muda minha vida Muda minha vida Estou tão cheio de medo Sofrendo e cheio de medo Sofrendo e cheio de medo Eu sou só uma criança Então me pegue em seu colo, Senhor Me pegue em seu colo, Senhor O dia nasceu de novo Se você acha que Deus não ouve Não ouve Os gritos e gemidos do seu coração Se você acha que Deus não sente Sente Seu medo, sua angústia, sua solidão Se sente que a vida anda tão confusa Se tem pensado até de tudo desistir Se já cansou de orar e te pedir ajuda Se não tem mais forças nem pra prosseguir Sabe, eu também passei por tudo isso O que você sente eu também senti Vontade de fugir, de me jogar do abismo A dor e a escuridão se esconderam em mim Foi então que me falaram que havia um homem Que de sofrimento conhecia bem Ele me curou e pra ele toda honra E toda glória amém Quando seu barco for por águas profundas E o mar de dor embate seu coração E o mar de dor embate seu coração Quando seu barco for por águas profundas E o mar de dor embate seu coração de seu coração, quando a vida levar tudo o que tinha no mundo, e não encontrar exposto razão, saiba que Deus é contigo, no seu barco Ele está, essas ondas vão se agir, a calma, que o que veio pra te destruir, Ele nos dará pra te levantar, quando o seu barco for, quando a vida levar tudo o que tinha no mundo, e não encontrar exposto ou razão, saiba que Deus é contigo, no seu barco Ele está, essas ondas vão se acalmar, a calma, e o que veio pra te destruir, Ele usará pra te levantar, pra te abençoar. No alto da cruz o teu sangue, na fronte espinhos de dor, pra todos sempre teu nome, teu amor, meu Senhor, a imagem do Deus invisível, que haveria de vir, rei das nações soberano, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, tu és meu Jesus, meu Emmanuel, o começo e o fim, a luz do mundo, Cordeiro de Deus, meu amado Senhor, a minha vida és Redentor. Muitos me chamam de louco, por te amar desse jeito, Dizem você até um insano, fraco e pequeno, A palavra de Deus é loucura, para aqueles que estão perecendo, Mas pra quem quer ser salvo, é poder, é o poder. Tu és meu Jesus, meu Emmanuel, o começo e o fim, a luz do mundo, Cordeiro de Deus, meu amado Senhor, a minha vida és Redentor. Se sou louco, é por você, se sou fraco, é pra te agigantar e engrandecer. Tu és meu Jesus, meu Emmanuel, o começo e o fim, a luz do mundo, Cordeiro de Deus, meu amado Senhor, Na minha vida és Redentor. Na minha vida és Redentor. Está no ar que eu respiro Está em todos os lugares Mesmo quando a vida não faz sentido Sinto sua mão me conduzir Está nos campos sobre os vales Pelos rios e sobre os mares Onipresente é teu espírito Sempre sondando o meu existir Tu és a minha rocha Sua presença é tão intensa Amor assim eu nunca vi Andei perdido um bom tempo Mas vim aqui me redimir Mas tem injustiças dessa vida Medo e solidão eu já senti Busquei conforto em outros colos Mas só no teu que eu revivi Tu és a minha rocha A água da santa fonte A brisa suave Que faz eu prossegui Tu és o meu refúgio A autor da minha vida São suas promessas São suas promessas Que não me deixam desistir Tu és o meu refúgio Autor da minha vida Autor da minha vida São suas promessas Que não me deixam desistir Que não me deixam desistir Que não me deixam desistir Tô tentando entender Onde foi que errei O que eu fiz Pra viver assim Será que é algo no mundo Ou apenas em mim A pessoa que eu perdi Por que se foi assim E quem eu tanto amei Por que mentiu pra mim E essa dor Que me sufoca E hoje se faz tão grande aqui E essa dor O que me consome Faz parar de doer O que eu fiz O que eu fiz Pra viver assim Será que é algo no mundo Ou apenas em mim A pessoa que eu perdi A pessoa que eu perdi A pessoa que eu perdi Por que se foi assim E quem eu perdi E quem eu perdi E quem eu perdi E quem eu tanto amei Faz parar de doer E quem eu perdi E quem eu perdi E quem eu perdi E quem eu perdi Leva pra mim Leva pra longe E quem eu perdi E quem eu perdi Faz parar de doer, Senhor Faz parar de doer, Senhor Eu bem que podia fingir Falar que tá tudo bem Forçar pra sorrir E que problemas sempre vêm Mas é que cansei, Senhor De dia por dia viver Tentando esconder Essa tristeza e toda essa dor No meu coração já não sei quem é quem Medo, desespero, saudade de alguém Por que estou assim, Jesus Pois se aperto em meu peito Com pena de mim Como ali no sepulcro fez acontecer Quando a morte de Lázaro veio a saber Remova a pedra E chama pra vida E faz renascer Mas é que cansei, Senhor Mas é que cansei, Senhor E toda essa dor E toda essa dor No meu coração já não sei quem é quem Medo, desespero, saudade de alguém Por que estou assim, Jesus Por que estou assim, Jesus Por que estou assim, Jesus Pois se aperto em meu peito Com pena de mim Como ali no sepulcro fez acontecer Quando a morte de Lázaro veio a saber Remova a pedra Remova a pedra Me chama pra vida Me faz renascer Remova a pedra Me chama pra vida Me faz renascer Renascer Reparence Mas se eu pudesse entrar Na sua cabeça Resolver de vez os seus problemas Arrancar coisas que só existem aí dentro de você Ah, se eu pudesse tirar pensamentos ruins Que tem provocado essa dor sem fim E feito você sofrer demais Da vida, do futuro, do mundo, é o medo de tudo Medo que tem te feito viver no escuro Sem vontade, esperança e paz Ah, se eu pudesse apagar seu passado e te fazer esquecer Tudo que deu errado e te fazer entender Que cada sonho que você viu partir Não pode te impedir Ah, se eu pudesse te fazer ser aquela pessoa que era antes Com aquele sorriso tão contagiante Os problemas do mundo não vão te vencer Escolha então acreditar em você Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Do futuro, do mundo, é o medo de tudo Medo que tem te feito viver no escuro Sem vontade, sem vontade, sem vontade Sem vontade, esperança e paz Ah, se eu pudesse apagar seu passado e te fazer esquecer Tudo que cada sonho que você viu partir Tudo que deu errado e te fazer entender Que cada sonho que você viu partir Não pode te impedir Ah, se eu pudesse Se fazer ser aquela pessoa que era antes Com aquele sorriso tão contagiante Os problemas do mundo não vão te vencer Escolha então acreditar em você Oh, Senhor Oh, Senhor Por que toda essa angústia e essa dor Onde estás? Busco o teu amor Será que vê Que eu não aguento mais Assim sofrer Assim sofrer Oh, meu Senhor Me diz que tudo isso tem razão dizer Um porquê Um porquê Um dia acontecer E que tudo Logo vai passar E se resolver São só meus medos Meus pensamentos Todos os dias minando O meu viver Se eu olho pra tudo Eu me enlouqueço Escolho então Escolho então Olhar só Pra você Tua palavra É o que Me sustenta Jesus Minha força É o teu sangue Na cruz Diz o porquê Diz o porquê Fala Fala que tudo Logo vai passar E se resolver Fala que tudo São só meus medos Meus pensamentos Todos os dias minando O meu viver Se eu olho pra tudo Se eu olho pra tudo Eu me enlouqueço Escolho então Olhar só Pra você Tua palavra é o que Me sustenta Jesus E minha força É o teu sangue Pilar cruz Se você hoje se sente assim Meio errante Por desafios Que não consegue Compreender Se tudo o que sonhou Parece tão distante Se nada em sua volta Parece acontecer Por mais que você tente A solução Não chega E tem a impressão Que nada nunca Vai mudar Se não tem mais fé E nem mais esperança Ora Ora nesta manhã Pode te salvar Ora nesta manhã Pode te salvar Vai mudar sua vida Vitória Ora nesta manhã Te levantarás Ora nesta manhã Te dará vitória Vitória Para seguir em frente Para seguir em frente E não olhar pra trás Por mais Anjos Confesse e vence mudas E todos os dilemas É só viver com amor e acreditar Que Ele é bem maior que todos os seus problemas Que com a oração tudo pode mudar Ora, nesta manhã vai mudar a sua vida Ora, nesta manhã te levantará Ora, nesta manhã te dará vitória E glória Ora, seguir em frente e não olhar pra trás Deus é o plano de vida que você precisa Se você precisar, levante a sua voz Ele te ouvirá Ora, nesta manhã vai mudar a sua vida Ora, nesta manhã te levantará Ora, nesta manhã te dará vitória Bora, nesta manhã te dará vitória Bora, nesta manhã te dará vitória Bora, nesta manhã te dará vitória E não olhar pra trás Bora, nesta manhã te dará vitória Olha, nesta manhã te dará vitória Olhando o que eu já vivi E tudo o que eu já sofri Eu vejo e percebo Você sempre esteve aqui E sempre que eu chorei E sempre que eu chorei No teu colo eu encontrei Conforto e alento Paz pro meu coração Quando o mundo me disse não Quando o amor virou solidão Foi que eu vi sua luz Vindo em minha direção Quando a vida me roubou o chão Quando olhei e não vi solução Foi que eu senti você Me tirando da escuridão Nos dias de angústia Nas noites sem fim Te quero comigo aqui E quando a fé for ausente Quando o medo for presente Não sai de perto de mim Quando o mundo me disse não Quando o amor virou solidão Foi que eu vi sua luz Vindo em minha direção Quando a vida me roubou o chão Quando olhei e não vi solução Foi que eu senti você Me tirando da escuridão Me tirando da escuridão No escuro do meu quarto Eu me encontro outra vez Pensando no que não deu certo No sonho que se desfez Já é noite na cidade E eu sem conseguir dormir Não é dor nem é saudade Mas o que eu sinto vai além de mim É claro que eu tenho fé É claro que acredito em Deus Mas isso não tem nada a ver Com a minha fé e nem com o meu Deus Tem mais tem a ver comigo Com tudo que ando sentindo Da falta que ainda tenho De ter alguém aqui comigo Meu Deus Coloque alguém no meu caminho Que com o olhar me entenda E tire de mim esse vazio Tô vazio Meu Deus Eu ando tão triste sozinho Por favor me compreenda Tô precisando de um carinho Quem sabe não é você que me ouve Essa pessoa que eu tanto preciso Quem sabe essa música veio Pra chegar até o amor que eu busco Quem sabe é você que eu procuro O meu tudo, o meu corpo seguro O anjo que Deus escolheu Pra mudar o meu mundo É claro que eu tenho fé É claro que acredito em Deus Mas isso não tem nada a ver Com a minha fé e nem com o meu Deus Tem mais é a ver comigo Com as coisas que ando sentindo Da falta que ainda tenho De ter alguém aqui comigo Meu Deus Coloque alguém no meu caminho E com o olhar me entenda E tire de mim esse vazio Um vazio Meu Deus Eu ando tão triste sozinho Por favor me compreenda Tô precisando de um carinho Quem sabe não é você que me ouve Essa pessoa que eu tanto preciso Quem sabe essa música veio Pra chegar até o amor que eu busco Quem sabe não é você que eu procuro O meu tudo O meu corpo seguro O anjo que Deus escolheu Pra mudar o meu mundo Pra mudar o meu mundo Solto minha voz Nessa canção Pra que o meu canto Chegue até você O sol nem mais consigo ver De tanta dor Que há em meu coração Como um rio Deságua no mar Hoje venho aqui pro teu colo voltar Te sentir outra vez em mim E ter a quitude de quitura O mistério que eu quero ser Alguém destemido e com doçura A paciência de Jó Eu quero ter Crescer em comunhão Como o Jacó Imitar a Paulo no que ele fez Eu vim da terra Eu vim do pó Sopra em mim outra vez A determinação de um Elias A integridade de um José Fiel como Jeremias Obediente como Josué Com a valentia do rei Davi Nos ombros de Sansão Quero subir Pra te ver de perto Pra chegar mais perto Do seu coração Jesus Quer ser em comunhão Com o Jacó Imitar a Paulo Imitar a Paulo no que ele fez Eu vim da terra Eu vim do pó Sopra em mim outra vez Com a valentia do rei Davi Nos ombros de Sansão Quero subir Pra te ver de perto Pra chegar mais perto Do seu coração Jesus Pra te ver de perto Pra chegar mais perto Do seu coração Jesus 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 Uma vez alguém me disse Que um dia acontece Quando menos se espera A gente encontra Deus Então fiquei te procurando Pelas ruas, pelos cantos Por mil lugares eu andei Te busquei até em sonhos Perguntei pra muita gente Mas não te encontrei Quando fico em perigo Te perdi abrigo Quando todos sumiam Você me estendeu a mão Todos têm o meu sorriso Sou você que é meu choro Todos olham pro que eu tenho Sou você pro meu coração Mas depois fui entendendo Se você não está perdido Te encontrar não E quando não mais duvidei E de coração só te amei Você que me encontrou Quando fico em perigo Te perdi abrigo Quando todos sumiam Você me estendeu a mão Todos têm o meu sorriso Só você que é meu sorriso Só você que é meu sorriso Só você que é meu choro Todos olham pro que eu tenho Sou você que é meu coração Só você que é meu coração Só você que é meu coração Quando fico em perigo Te perdi abrigo Quando todos sumiam Você me estendeu a mão Todos têm o meu sorriso Só você que é meu sorriso Todos olham pro que eu tenho Sou você pro meu coração Há uma unção hoje aqui Caindo sobre mim E onde a unção de Deus entrar Todo mal tem que sair O poder do Espírito Santo Já sinto em minha alma fluir Quando Ele se move E começa a agir Não há quem possa impedir Todo poder do Espírito Santo Já sinto em minha alma fluir Quando Ele se move E começa a agir Não há quem possa impedir Não há quem possa impedir O poder do Espírito Santo Já sinto em minha alma fluir Quando Ele se move E começa a agir Não há quem possa impedir Há uma unção hoje aqui Caindo sobre mim Caindo sobre mim E onde a unção de Deus entrar Todo mal tem que sair Todo mal tem que sair Todo mal tem que sair O poder do Espírito Santo Já sinto em minha alma fluir Já sinto em minha alma fluir Quando Ele se move Quando Ele se move E começa a agir Não há quem possa impedir Não há quem possa impedir Não há quem possa impedir As vezes eu fico orando E o medo não passa 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 não Fico encolhido num canto Mas a dor não sara A dor não sara não A dor não sara não Não sara São dias vazios Hoje o sol não aparece Nem nada acontece São dias perdidos Em choro e lamento E eu só querendo você Quero a paz Quero a luz Quero o amor Que só vem de você No meu céu Faz o som Brilha forte De novo E pro meu coração Traz outra vez O sorriso O sorriso E a paixão Que um dia eu perdi O sorriso As vezes eu fico orando E o medo não passa O medo não passa O medo não passa O medo não passa não Fico encolhido num canto Mas a dor não sara A dor não sara não 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 sara Não sara São dias vazios Onde o sol não aparece Nem nada acontece São dias São dias Perdidos Em choro e lamento E eu só querendo você Quero a paz Quero a luz Quero o amor Que só vem de você Que só vem de você No meu céu O sorriso E a paixão Que um dia eu perdi O sorriso E a paixão Que um dia eu perdi Eu já vi você em um som Neles estavam nós dois juntos E de bem com a vida conversar Pra nos dar sua cabeça Um sorriso no seu rosto E os seus olhos sempre a brilhar Mas olha só que coincidência Este mundo é mesmo louco É mesmo louco Quando de repente eu encontro Você aqui na minha frente Não é apenas aparência Não é apenas impressão Sou seu irmão De alma e coração Fui colocado em seu caminho Pra você não desistir Não se entregar Nem deixar de acreditar Não Que sua bênção chegará Tudo vai mudar Mas você está diferente Sem sorriso no seu rosto Sem vontade nem mais de sonhar A cabeça tão confusa Quase não te reconheço Nem o brilho vejo mais lugar Anjo de asa machucada Tem receio de arriscar De arriscar Mas deixe o medo de lado E volte a voar Não é apenas aparência Não é apenas impressão Não é apenas impressão Sou seu irmão De alma e coração De alma e coração Foi colocado em seu caminho Pra você não desistir Não se entregar Nem deixar de acreditar Não Não Que sua bênção vai chegar Tudo vai mudar O que você tem lembrado O que você tem lembrado É o que te faz sofrer O que te faz sofrer Quantas as flores do passado Precisa esquecer Pra um novo tempo Pra um novo tempo viver Não é apenas aparência Não é apenas impressão Sou seu irmão De alma e coração Foi colocado em seu caminho Pra você não desistir Não se entregar Nem deixar de acreditar Não Que sua bênção chegará Tudo vai mudar Não deixe de acreditar Que sua bênção chegará Tudo vai mudar Tudo vai mudar